Bom dia família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Então pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica. Eu não sei se no Brasil, fora do Brasil tem, mas aqui no Nordeste tem muito gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje a gente vai fazer o passo a passo. No iniciozinho, acho que eu estava com um ano, eu já fiz, mas as pessoas pediram e tem. Hoje eu vim mostrar para vocês gente. Aqui é meio quilo, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Como é o nome disso gente? O nome disso que vocês estão vendo é pava. Ela é branquinha assim, ó. E ela tem esses risquinhos nela, marronzado. E aqui foi meio quilo, meio quilo. Ela é muito boa para fazer a parta misturada. Hoje a gente vai fazer ela a parte. Ela é de caldo, tá? A misturada ela não é de caldo. Então, eu não vou deixar ela de molho para ela amolecer. E eu também não vou... Eu estou lavando ela aqui, mas ela não tem coisas estragadas para a gente catar não, tá? Ela é toda novinha. É uma fava seca, como vocês estão vendo. Já que tem a fava madura, fava nova, fava verde e fava seca. Essa aqui é a fava seca que eu já fiz. É difícil eu fazer aqui em casa, mas... Hoje eu me dei a vontade de comer e eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Gente, o processo vai ser esse. Eu vou colocar uma panela de pressão e vou levar ela para escaldar, tá? Tipo assim, três vezes, porque ela amarga e o amargor dela, a gente vai tirar dessa forma, tá bom? É... Como é que eu fiz aí? Vou levar para o forro. Vou colocar aqui dentro. Não vou colocar pressão, tá? Ela não vai pegar pressão. Primeiro a gente vai ferventar. A gente vai colocar água. Pronto, coloquei. Toda a fava aqui dentro, ó. E agora a gente vai colocar água nela. Ó, vou colocar água. Coloquei a água e a gente vai levar ela para ferventar. Tá, eu vou fazer esse processo três vezes. Depois de três vezes a gente volta para a gente continuar fazendo essa delícia de fava. Então, até já. Então, pessoal, voltando, a gente vai agora, ó. A gente vai agora pegar a fava para a gente escorrer, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. A gente vai fazer. Você deixa cair esse caldo. Esse caldo que é o amargo, tá? O que amarga a fava. Agora, ela já foi escorrida por três vezes. Essa que é a última, tá? O que nós vamos fazer agora. Olha, deu esse tanto aqui, ó. Ela já está toda escorrida, fermentada por três vezes. Toda vez que você vai lá, coloca água, coloca para ferver. Na hora que começar a borbulhar, você te brilha. Aí faz esse processo que eu fiz por três vezes, tá? Esse aqui já é o meu terceiro processo que eu estou fazendo. Agora a gente vai para o outro passo para fazer essa delícia de fava. Então, bora lá. Agora a gente vai, gente, que eu cortei, ó, tomate, cebola, pimentão, pimentinha. Tem um de cada. É bastante, ó. Estão vendo? Aqui, ó. A gente vai colocar a panela. A panela para a gente refogar esses temperinhos aqui para a gente levar a fava. Aí sim, eu vou colocar ela para pegar a pressão por cinco minutos. Então, bora lá? Então, pessoal. Eu já coloquei um pouco de óleo aqui. Desculpa aí. A panela veio de uma vez. Aí já tem alho. Tem alho. Aí a gente vai refogar o tempero aqui. Você vai refogando, ó. Tem que desculpa que eu vou colocar essa coisa aqui porque eu estou gravando o sol. Sem açarinha, tá? Aí você refoga. Olha lá, para cá. O meu refoga rápido porque ele está no fogo mais alto, tá? Dessa forma que vocês estão vendo. Aí você quiser que eu também coloque um pouco de colorau só para mudar o ponto de cor porque a fava é muito, muito branca. Vou colocar um pouco de colorau na minha. E aqui a gente agora vai pegar a fava. Refoguei tudo aquilo. Agora eu vou jogar. Ela já está com aquela cara de estar quase mole. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu já estou... Vou refogar a fava na minha. Então, vocês estão vendo. Olha como ela já muda a cara dela, ó, gente. que já está bem diferente. E vou colocar a água e vou colocar a pressão, tá? Deixa eu pegar a água ali e já mostro para vocês. Sim, pessoal. Ela já deu aquela boa refogada. Agora a gente vai colocar a água nela e vai colocar, ó. Colocar a pressão. Pegar a pressão. E a gente vai deixar ela cozinhar por 5 a 10 minutos. Quando ela começar a pegar a pressão, você conta de 5 a 10 minutos. Aí abre a panela. Então, eu vou tampar aqui a minha. E daqui a 5 a 10 minutos a gente volta para mostrar como ficou a nossa delícia de fava do Nordeste. Então, meus amores, olha como ficou a nossa fava, gente. Olha o caldo. Está muito molinha, pessoal. Aí vocês colocam, depois que ela estiver pronta, vocês colocam o sal, tá? A minha eu já coloquei a quantidade certa de sal. Ela ficou dessa forma, ó. Bastante caldinho. E agora eu vou colocar numa vasilha para a gente finalizar ali para vocês verem melhor. Então, pessoal. Aí, por último, você corta assim, ó. Só para dar um gostinho, um sabor a mais. E um cheirinho. Um cheiro verdezinho por cima. Estou cortando aqui na hora. Olha como esse prato fica maravilhosamente. É muito consumido nos interiores aqui do Nordeste. Na cidade também aqui. Teresina. É muito consumido. Bastante pessoa passou ano plantando para acolher essa deliciosa fava. Olha, pessoal, como... A senhora vai tirar a foto agora? O que você tem aqui? O que você tem aqui tirada? O senhor sonhou. Gente, isso é muito cheiroso. Dizem, os polvos estão dizendo que ali é mais forte do que carne. Porque isso aqui é muito forte. Você pode comer no lugar da carne, gente. Que dá uma sustância muito boa. Então, se você não conhece, se você nunca comeu, gente, faça que vocês vão gostar. Então, você ferventa nas três águas e ela não vai amargar de forma nenhuma. Então, foi isso. Esses vídeos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí, pessoal. Passou uma moto. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, isso rende. Dá para muitas pessoas com medo. A gente vai finalizar por aqui, né, Saurinha? Sim. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo crédito de todos vocês. Se não estiver chegando nesse vídeo, se eu venho colocar a paz, o amônia em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.